O Antônio já perdeu as contas de quantos acidentes aconteceram nas proximidades da casa dele. E desses acidentes, quatro foram fatais. Aqui não fica um mês sem ter quatro, cinco acidentes. Já teve acidente nesse poste aqui, que o motor do carro arrancou. A casa é de esquina na avenida Nadrabo Faisal. E foi atingida por um carro que possivelmente estava em alta velocidade. O acidente foi no último domingo. O veículo também estava com os pneus carecas. O motorista não conseguiu fazer a curva que vem logo depois de uma descida e perdeu o controle do carro. Várias latinhas de cerveja foram encontradas no interior do veículo. O motorista morreu na hora. Há seis meses aconteceu um acidente aqui, em que um motorista perdeu o controle do carro e conseguiu passar com o veículo entre esta árvore e o muro. Tanto que até hoje tem as marcas aqui no muro. Depois ele passou por aqui, passou por cima da lixeira e foi embora à avenida afora. Outros acidentes também acontecem naquele espaço em que são guardados os fios de alta tensão que ainda não foram colocados nos postes. A cerca está derrubada, não é à toa. Os carros entram ali e só param porque existem as árvores. O dono da casa aqui da esquina já desistiu de colocar lixeira na calçada. Conta pra gente, Iramar, como que é a situação aqui? Olha, aqui é muito difícil porque, por causa dessa curva, ela tem uma reta muito longa antes, né? E é uma curva inclinada. Então o carro pega muita velocidade, chega aqui, eles não conseguem fazer a curva. Então a tendência é o carro sair pela direita. Então vem aqui na minha casa, né? E na casa do meu vizinho aqui, do Sr. Antônio. Aqui já foram vários acidentes. Teve engavetamento de três carros aqui na porta, né? Inclusive um dos carros era da família. Já carro bateu nessa torre aí de alta tensão, que o motor foi parar uns 30 metros pra frente. Gravíssimo, né? Machucaram muito. Já perdemos a conta. Aqui é difícil porque já veio várias televisões aqui. A gente já pediu. E já tem mais de ano que a gente pede alguma solução aqui. Os motoristas passam pela via como se estivessem numa pista de corrida. E tem uma escola municipal do outro lado da pista. Pra atravessar na faixa de pedestres, só se não tiver vindo carros. Dificilmente algum motorista para. Pra mim mesmo, ninguém parou. Quem tá do lado de cá pra ir pra lá, não adianta bater a mão, não adianta pedir, porque ninguém para. Ninguém para. A velocidade é tanta que ninguém consegue parar. Os moradores da região pedem que seja colocado um radar de velocidade na avenida. Só assim pra ajudar a evitar que outras mortes aconteçam. Então a gente precisa de uma ajuda, né? Dos órgãos competentes, né? Pra colocar um redutor de velocidade aqui pra gente.